Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, aqui na CBN, que hoje vai falar sobre comunicação e liderança. E para conversar conosco, nós convidamos o presidente do Instituto Passadori, professor de comunicação, Reinaldo Passadori, autor do livro Quem Não Comunica, Não Lidera, livro este que foi lançado pela editora Atlas. Reinaldo Passadori, muito obrigado desde já pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Milton, uma satisfação estar aqui e também falando com os ouvintes do seu programa. Um famoso e popular filósofo brasileiro diz que quem não se comunica se trumbica, mas você está dizendo que quem não comunica não lidera. O que a comunicação tem a ver com a liderança? É verdade. E bem observado por você, porque o próprio título do livro saiu justamente dessa linha lá do chacrinha, do antigo comunicador, que justamente provoca isso. Quem não comunica, e a gente adaptou para quem não comunica não lidera. Entendendo justamente isso, porque o processo todo da liderança, ele é pautado pela habilidade de comunicação de quem vai liderar. Nós percebemos que é toda uma formação técnica, conhecimentos, enfim, toda uma série de informações que fazem com que a pessoa assuma um papel de liderança. Mas sem a comunicação ele não é nada. Ele não consegue, obviamente, influenciar, não consegue dirigir até um trabalho, até envolver grupos, criar climas, tudo aquilo que a liderança faz. A comunicação é a essência de um processo de liderança. E isso é uma mudança nesse processo? Ou sempre foi assim? A comunicação sempre foi importante nessa ação? O que muda, na verdade, sempre foi. Mas o que muda é a consciência que as pessoas e as empresas passam a ter, valorizando cada vez mais a comunicação. Mesmo porque, se a gente observar e fizer essa pergunta aí também para os ouvintes agora, quem de você, essa é a pergunta, teve a oportunidade na formação escolar de ter informação, conhecimento sobre como trabalhar a sua comunicação, independente do português, da gramática, da literatura, mas ter habilidade para organizar as ideias, expor um pensamento, falar com clareza e objetividade, como começar, desenvolver e terminar uma apresentação, ou até como lidar com aspectos psicológicos, medo, tensão e ansiedade na hora de falar diante de um grupo. Dificilmente as pessoas dizem, olha, eu tive essa formação, eu tive essa informação na minha escola, na minha faculdade. Então, o que passa é que as pessoas, na sua vida profissional, assumindo já papéis de liderança, elas têm sérias dificuldades, sérios problemas, e identificam que esses problemas estão vinculados a habilidades de comunicação, e o que fazem é correr atrás do prejuízo. Então, se não teve essa formação lá atrás, é claro que agora estão mais do que nunca desesperadas e buscando esse tipo de conhecimento e esse tipo de formação. Então, o que muda hoje é essa nova consciência da importância da valorização da comunicação como um dos principais ingredientes para o processo da liderança. Porque você diz aqui no livro Quem Não Comunica Não Lidera que nunca foi tão importante dominar e aprimorar a comunicação como hoje. Por quê? Justamente por isso. Porque nós vemos um mundo de muita competitividade, nós temos aí um cenário, um cenário novo de competitividade global, onde os organogramas das empresas, ao invés de verticais, passam a ser horizontais, as equipes, elas passam a ser cruzadas, novas tecnologias, a tecnologia da informação, diversidade de mão de obra, ou seja, nesse cenário de maior competitividade, fica no mercado quem tem melhores condições de relacionamento, envolvimento de produção, de vendas, e todas as ações de uma organização, qualquer que seja o tipo, ela é pautada por relacionamentos, por contato, por vendas, por relacionamentos, por apresentações, por reuniões. E aí é que flui a comunicação. Então, quando essas relações são lubrificadas por técnicas, recursos de comunicação, é natural que ela tenda a ter melhores resultados na prática. E melhores resultados, entendo, como lucro, como, enfim, a projeção, a imagem, etc. Então, essa é a distinção. Então, nunca houve essa consciência, como passa a ter agora, para valorizar e trazer à própria organização recursos e técnicas para a formação de pessoas em comunicação. Qualquer pessoa pode desenvolver a sua comunicação, ou isso é algo com o qual você já nasce e depois apenas agrega alguma informação a mais como técnica? Ninguém nasceu sabendo falar, muito menos fazer apresentações ou até liderar. Então, é como todo processo... Mas quando pisam no nosso pé, a gente já dá um grito, então não precisa nem saber falar. Agora, às vezes, você é pressionado para se comunicar, para fazer uma apresentação, por exemplo, não é tão natural assim. Claro. Vamos considerar, então, distinguir. Já que você citou isso como exemplo, eu achei bastante oportuno. Existe aquela comunicação informal, aquela que a gente faz em casa, na família, com os irmãos, com os pais, etc. Só que quando partimos já para o mundo corporativo e que exige que nós estejamos mais bem preparados, aí são também feitas novas exigências dessa qualificação. Porque aí vamos ter que lidar com clientes, vamos participar de reuniões, vamos fazer processos de negociações, de vendas, de contatos. E aí, certamente, há técnicas, há recursos, há possibilidades. E a sua pergunta, todas as pessoas podem? Acredito, sim. Claro que a pessoa tem uma condição normal. Vamos considerar condições normais de pressão e temperatura. Ou seja, uma inteligência, uma condição, se a pessoa não tem, talvez, uma trava ou um trauma mais profundo, talvez tratados por psicólogos ou psiquiatras. Mas em condições normais, sim, todas as pessoas podem desenvolver essas habilidades. Se bem que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras pessoas. Talvez pela tendência, formação, pais, professores, instruídos, etc. O próprio meio já criou condições favoráveis para que a pessoa tivesse mais habilidades ou essa desenvoltura. Mas com um pouco de esforço e sacrifício, todas as pessoas podem desenvolver essas habilidades. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o professor Reinaldo Passador, que é autor do livro Quem Não Comunica Não Lidera, lançado pela editora Atlas. Aliás, um dos livros do professor Reinaldo, que também é presidente do Instituto Passador. Professor, se comunicar é preciso, o que eu preciso para me comunicar bem? Bom, primeiro eu preciso saber o que falar, ter conhecimento, cultura, informação. Conteúdo. Toda comunicação pressupõe que tenha um objetivo. O objetivo é aquela mensagem que deve ser transmitida, em qualquer contexto. Desde um pai que fala com o filho, um casal que se relaciona, um líder que fala com os seus colaboradores, um professor que fala com os seus alunos, tem que ter o conteúdo. Depois, ali, há todo um arsenal de possibilidades e recursos técnicos. Fizemos aí subdivisões, até nesse trabalho, focando principalmente o papel do líder, na sua condição de se relacionar com os contextos mais variados de uma organização, ou num contexto menor, no caso, de um líder que não necessariamente atue numa organização. Porque aqui eu faço uma abordagem do líder de uma maneira geral. Pode ser o líder religioso, o líder numa comunidade, o líder em qualquer que seja, o papel de liderança e considerando a comunicação. Mas, além da informação, do conteúdo, é importante que ele tenha habilidades. Saiba trabalhar a sua voz, saiba se comunicar, saiba fazer gestos, saiba organizar as ideias. E aí é uma série de outros recursos que, obviamente, são aprendidos. Mas o principal deles, entenda assim, que além da mensagem do conteúdo, é a sua capacidade de se ajustar ao público-alvo. Ou seja, essa sensibilidade, essa flexibilidade que precisa ter para falar a linguagem do outro. Ou seja, para que o outro entenda aquilo que está sendo dito. Agora, tem um determinado ponto no livro e o senhor fala aí sobre várias formas de comunicação. O senhor chama atenção para a comunicação intrapessoal. Gostaria que explicasse esse conceito para nós e por que é tão importante. Porque não se pode pressupor que um líder não se conheça. Então, a essência da comunicação intrapessoal é justamente esse processo de autoconhecimento. Como é que pode se pressupor que uma pessoa seja bem valorizada se a própria pessoa não se valoriza? Como é que a pessoa vai vender um produto se ela não compra, não acredita naquele produto que ela, digamos, venda? Então, esse processo de comunicação intrapessoal tem a ver com a pessoa se olhar no espelho. E o curioso é que quantas pessoas olham no espelho e veem lá um pobre, um coitado apagado que não se dá o devido valor? Nem é culpa dela. Talvez pela educação recebida, pela formação, pelos estímulos. De uma maneira ou de outra, a pessoa não desenvolveu uma boa autoestima. E o que acontece, então, é que ela não se valoriza, não se percebe. E quando nós focamos o aspecto da comunicação, é muito comum nos nossos treinamentos fazer as primeiras gravações e perguntar o que você achou da sua apresentação, da sua gravação num contexto de sala de aula. Aí, normalmente, ouvimos o seguinte comentário eu não gostei. Aí a pergunta do que você não gostou? Resposta, de nada. Então, pedimos que a pessoa ouça e veja de novo e fale. Fale um pouquinho sobre a... Segmentando um pouquinho. Então, fale sobre a sua voz. Nossa, minha voz é horrível. Nem parece que sou eu. Esquisita. Nem valoriza ou não percebe a voz. Então, fale um pouquinho sobre o seu corpo. É claro que do lado de fora estamos observando os gestos, a expressão facial, a congruência ou não com aquilo que ela está dizendo, a expressão da emoção na voz e no corpo. Mas a pessoa fala, nossa, está gordo demais, está feio demais, eu não gostei. Muito bem. Então, esse trabalho todo na comunicação intrapessoal é criar condições para que as pessoas possam se conhecer melhor, perceberem as suas características positivas, valorizarem e utilizarem de forma prática na vida. E também perceberem, por que não, aspectos que poderão ser melhorados, poderão ser desenvolvidos. Aí o que nós fazemos, então, nas nossas vivências, nos nossos cursos, é justamente a condição de oferecer recursos, ferramentas, mecanismos e prática para que ela possa desenvolver essas habilidades e consiga, lá na frente, processar as mudanças que vão ser muito positivas na sua vida prática. Esta humildade excessiva é uma barreira na comunicação, a dificuldade para encontrar os seus méritos também. Agora, tem o outro lado da moeda, a prepotência também é uma barreira na comunicação? Sem dúvida, Milton, sem dúvida, e nós conhecemos muitas pessoas, e o pior é que as próprias pessoas, digamos, muitas delas, não percebem que têm uma postura prepotente. Se julgam até na sua condição de uma alta valorização, mas são aquelas pessoas que tendem a falar de si mesmas, aquelas pessoas agressivas, aquelas pessoas que não valorizam, não respeitam as outras pessoas, as suas ideias é que devem prevalecer e, consequentemente, criam nesse cenário, nesse contexto de relacionamento, uma postura prepotente, arrogante, antipática. E quem é que gosta de conviver com pessoas desse tipo? Não é verdade? Então, aquela pessoa que se julga superior às outras pessoas e há pessoas que acreditam, de fato, que são superiores. E, na verdade, ninguém é superior a ninguém. Todos estamos no mesmo barco nessa jornada, nesse planeta e todos nós temos o mesmo fim. Só que, em função de dinheiro, status, ou até uma posição, um cargo, um título, algumas pessoas, principalmente dinheiro, se julgam superiores a outras pessoas pelo seu status, pelo carro que tem ou pela sua condição financeira. E, claro, como disse, entendo que ninguém é superior a ninguém. E é essa condição que torna muitas pessoas antipáticas. Se bem que a humildade está em todos os lugares, as pessoas sábias, as pessoas cultas e não necessariamente uma pessoa rica seja naturalmente uma pessoa antipática, claro que não. porque há muitas pessoas que têm posses, têm poder e têm uma humildade. E as pessoas que são boas não precisam dizer que são boas. Elas são reconhecidas como boas ou são reconhecidas no seu talento e nas suas qualidades. Você, no livro Quem Não Comunica, Não Lidera, tem um trecho aqui que você fala das armadilhas no caminho da mensagem. Isso vai ao encontro da pergunta enviada pelo Marcos. Ele quer saber exatamente qual é o maior perigo nesse processo de comunicação, o maior erro que se pode cometer. Bom, tem certamente vários. Uma, já falei de início, que é a pessoa não ajustar a sua fala em relação ao ouvinte. Ela fala num determinado nível, num determinado padrão e não é entendida. Ou seja, não tem ressonância porque a pessoa não se calibrou ao público-alvo. Conhecer a pessoa, conhecer as pessoas com as quais vai falar, é claro que é necessário, é fundamental. E outras dificuldades que aparecem no processo como um todo. Usando a voz, por exemplo, que é o principal recurso da rádio onde se expressa as emoções, se conduz uma linha de raciocínio de forma clara, se a pessoa fala depressa demais, por exemplo, daí a pouco ninguém presta atenção, ninguém ouve ou fica chata a fala porque a pessoa fala num tom linear ou excessiva ou velocidade reduzida também. Há pessoas que falam devagar demais e há pesquisas apontando que a qualidade da fala, pegando agora como exemplo aqui a voz, é claro que esse assunto pode se desmembrar para muitas outras ramificações, corpo, estrutura do pensamento, parte técnica, etc. Mas pegando como exemplo as armadilhas relacionadas à utilização inadequada da voz. Quantas pessoas há que não têm nem sequer condição de perceber que têm dicção ruim e falam de uma forma tal que não são compreendidas pelas outras pessoas. Esse é um problema porque a pessoa fala, imagina que está se comunicando e na verdade está falando, mas com uma qualidade péssima. Devagar demais, depressa demais, falar de forma linear, ou seja, não fazer pausas. A importância do uso das pausas no processo da comunicação. Essa é uma armadilha porque há pessoas que têm muita coisa para falar, querem, têm pouco tempo também para falar e usam aquele espaço acelerando a velocidade sem fazer uso de pausas. Só um exemplo. As pausas, elas servem para as pessoas acompanharem a linha de raciocínio, servem para dar beleza, ênfase, destaque, uma beleza plástica no processo da fala e também, para quem está falando, concatenar as suas ideias a partir do seu roteiro e a partir do seu objetivo. Então perceba que pequenos detalhes fazem toda uma diferença no processo da fala. Falei apenas de algumas, mas vamos pegar, por exemplo, também pessoas que não têm boa expressão corporal, não fazem gestos ou não sabem fazer gestos, fazem movimentos imaginando que estão fazendo gestos e são movimentos repetitivos que não estão dizendo absolutamente nada. Pessoas que não olham nos olhos das pessoas enquanto estão falando, quer seja numa sala de aula, quer seja numa entrevista, qual a impressão que elas vão causar à outra pessoa ou ao público-alvo? Por se a pessoa não me olha, não está me considerando, ou posturas inadequadas, até a aparência, a pessoa não zela pela aparência ou boa aparência de acordo com o contexto. Então são pequenos detalhes, já que a gente vive no mundo de imagens e a pessoa não preza por esses aspectos e, claro, no final não é bem reconhecida, valorizada, é criticada justamente por aquilo que ela não fez de forma adequada. O que mais impacta o meu interlocutor? A palavra, a voz ou o corpo? Eu diria o conjunto. Mas tem, assim, informações, até tem aqui citado no livro um autor americano que fala assim que o conteúdo representa apenas 7% do processo da comunicação. É claro que há discussões, nós podemos até conversar a respeito disso, mas, em grande parte, 38% da nossa comunicação está na voz e 55% no corpo, expressão corporal, aparência, elegância, estilo, uma série de outros elementos. Por isso que eu falei no início, é o equilíbrio. Eu prefiro dizer 33%, 33% e 33,3% porque não adianta a pessoa ter lá um bom conteúdo se a forma é ruim, mas também não adianta ter uma forma positiva se o conteúdo é fraco. Então, eu entendo que o equilíbrio desses elementos é que vão tornar uma pessoa um bom líder e um bom comunicador. Pergunta da ouvinte internauta Maria Cláudia. Eu tenho uma voz muito fina, muito feminina. Eu consigo liderar um grupo? Claro que consegue. Não é a voz fina ou grossa ou grave que vai fazer com que você consiga liderar mais ou menos. Mas uma voz infantil, ela pode liderar? O que pode ser feito aí é, primeiro assim, eu até entendo que nós temos lá em nossos treinamentos, nossos cursos, muitas pessoas com essa característica. Eu não vou dizer que é um defeito, diz que eu disse que é uma característica. O que pode ser feito é assim, de que maneiras ela pode conseguir aumentar, não, o volume? Porque, assim, fala um pouco mais alto e a pessoa, então, aumenta a tonalidade da voz e não o volume. Então, há exercícios, há trabalhos de fonoaudiologia para que a pessoa tenha a sua voz bem timbrada e uma voz bem calibrada. Significa que pode até fazer um esforço para aumentar o volume e não a tonalidade da voz. Ou seja, reduzindo aí um pouco justamente esse aspecto de voz infantil. E tem outro trabalho também que merece a Maria Cláudia, não é? Isso. Que tem a ver com assertividade. Então, a sugestão, Maria Cláudia, também para quem está nos ouvindo, é a importância da assertividade. Assertividade não tem a ver com acertar, mas tem a ver com falar com firmeza, com clareza. Ou seja, a própria ideia da origem da palavra de assertividade vem do acero, do latim, que tem a ver com afirmação. Que é a pessoa dizer aquilo que precisa ser dito com firmeza, com determinação, se respeitando, respeitando o seu ponto de vista e também respeitando a outra pessoa. E nesse contexto, a voz fica firme, faz pausas, ou seja, faz uma musicalidade adequada. É independente da voz um pouco mais grave, um pouco mais fina, não tem problema. Porque a firmeza da fala, a qualidade vocal, ela é muito mais impactante até do que a condição da voz da pessoa. O que importa, quero dizer para você, então, não é a qualidade da voz que você tem, ou seja, o timbre da voz. Mas como você utiliza a sua voz, é o que vai impactar maior ou melhor ou pior as outras pessoas. Bom, nós falamos aqui de palavra, voz e corpo e você já disse que nas três dimensões nós temos que ter um equilíbrio. Agora, onde é que nós mais erramos? Na palavra, na voz ou no corpo? Eu não diria errar, mas eu digo, pela experiência que temos tido lá em nossos trabalhos, que o principal assunto, motivo que tem trazido pessoas para desenvolver essas habilidades, tem a ver, não necessariamente, com os três, porque acabam se refletindo na voz, no corpo, etc. Mas são os aspectos psicológicos, é o medo, a ansiedade, a angústia de ter que assumir certas posições. O medo de falar em público, por exemplo, isso apavora muitas pessoas. E voltando àquilo que eu disse no início, pela falta de experiência, pela falta de prática, pela falta de costume, a pessoa se vê diante de um cenário no qual ela tem que falar, ela tem que falar com o borde da empresa, ela tem que se relacionar com as outras pessoas e a partir daí ela fica ansiosa, com medo, com ansiedade. Ok, num contexto informal ela tem boa voz, organiza bem as ideias, explora e conduz de forma clara o seu raciocínio. Só que de acordo com certos contextos, a pessoa fica apavorada. Por exemplo, algumas pessoas diante de um microfone, nossa, preferem um buraco se enterrar e fugir daquele contexto, porque não estão habituadas a isso. Se aparecer uma câmera na frente, então, ela some de vez. É bom para você pensar a respeito disso, como é que você age quando está diante desse cenário, ainda mais quando não está preparado e chega lá um repórter para te entrevistar ou te convidar para você fazer uma apresentação diante de um público. Como é que você reage a isso? Aí você entra numa questão que para mim também é fundamental. Você usou aí preparado. A comunicação prediz preparação do discurso, do público com o qual vai se conversar e todos esses outros aspectos que você já não chamou atenção. É verdade. É verdade. tanto que nessa abordagem desse livro que você anunciou, eu tive um prazer muito grande em fazer. Levou dois anos de pesquisas, conversando com antigos e novos mestres, com as pessoas com as quais nós convivemos, com os nossos facilitadores do instituto, com, enfim, as pessoas do mundo que a gente vive. E a gente foi traduzindo para trazer ali as características, as dificuldades, obviamente, alternativas, sugestões. mas é um equilíbrio dentre esses aspectos todos. Tanto que o livro faz uma abordagem sobre a comunicação, como você falou, a comunicação intrapessoal, a comunicação interpessoal que tem a ver com a percepção do outro, ajuste, se calibrar em relação ao outro. Tem a ver com, nós demos títulos que até foram títulos muito adequados no meu entender. Por exemplo, eu falo de liderança congruente, que tem a ver com a congruência do corpo, da expressão facial, da expressão corporal. E é quando você fala da comunicação não verbal, você chama para a comunicação congruente. Isso, exatamente. Porque imagine uma pessoa dizendo assim, poxa, hoje eu estou muito feliz. Espera aí, que felicidade é essa? Se o corpo não mostra, se a voz não fala, então existe ali uma incongruência. Então, quando eu falo da congruência, significa assim, a expressão da emoção. Muito percebida, aliás, na rádio como um todo. A pessoa diz, quando está indignada, quando está diante de um cenário, diante de um contexto, e a pessoa expressa essa emoção, claro, isso contagia, envolve as pessoas. Mas mesmo quando nós não estamos sendo vistos, a expressividade, ela é importante? Quer dizer, o meu corpo fala mesmo nesses momentos? É, eu até tenho, já vi cursos assim, de a pessoa aprender a sorrir quando atende um cliente. E esse sorriso, ele é percebido, porque a pessoa, quando está no espírito do sorriso, ela está no espírito leve, no espírito de amabilidade, de gentileza, de cortesia. Então, o corpo é um reflexo daquilo que está sendo pensado e está sendo processado. Por isso sim, essa congruência, até quando a pessoa não está diante das outras pessoas. E isso tem a ver também como um conjunto, no conjunto como um todo. Pergunta aqui do Christian. Sempre dizem que eu tenho voz de chefe. O que é isso? É, tá bom, Christian. Pelo visto, ele não é chefe. Ou é. Mas, Christian, a abordagem que você faz, eu vejo assim, ela pode ser tratada ou trabalhada, e fica uma sugestão para você, explorar um pouquinho o que eu acabei de falar sobre assertividade. Porque há quatro tipos básicos de comportamentos. Existe o comportamento agressivo, o comportamento passivo, o comportamento passivo-agressivo e o comportamento assertivo. O agressivo é aquele tipo de pessoa que ao invés de assertiva, ela está sendo agressiva. um tom de voz ríspido, seus pedidos parecem ordens, uma voz forte, firme. Então, ela fala com autoridade. Diferente de ser autoritário e autoridade. Ela fala no sentido aqui que eu estou dizendo de ser autoritário. Um dedo em riste, falando de cima para baixo e de uma maneira até desrespeitando as pessoas. Então, é diferente da assertividade. O passivo, aquela pessoa que aparentemente é medrosa, se submete, aquela pessoa que dificilmente assume uma posição e tem a firmeza para enfrentar numa situação. O passivo agressivo é aquela pessoa que age nos bastidores. Aquela pessoa que, para exemplificar bem, é aquele tipo de pessoa que adora ver o circo pegar fogo. Ou seja, tem uma postura covarde, aquela pessoa que se vinga, nem sempre é a pessoa de bom caráter. Eu diria principalmente pessoas que não têm bom caráter. E o assertivo, não. É aquela pessoa que diz o que precisa ser dito com clareza, com firmeza, com educação, com respeito à outra pessoa. Então, a pessoa pode falar de forma firme, mas respeitando a outra pessoa. E essa é a distinção entre agressividade, no seu caso, e também, Christian, na assertividade. Assertividade é falar o sim ou o não, com a mesma firmeza e com a mesma naturalidade. Então, você se posicionar. E muitas pessoas são agressivas, talvez por medo, talvez por medo da crítica, ou por alguma maneira, talvez uma necessidade de se posicionar, porque a sua própria história foi sempre de submissão, então a pessoa se rebela e percebe, agora eu sou autoritário. E o autoritarismo, na verdade, ela prejudica o processo da comunicação. Você vai ter muito mais desvantagens do que vantagens sendo autoritário. Falar e fazer tem de andar de mãos dadas? Falar e fazer, tá. Falar e fazer, existe novamente a ideia da congruência, porque eu falo alguma coisa e digo, se existe congruência entre o que eu falo e o que eu faço, e eu penso, assim, nessa linha, que o principal, talvez um dos maiores desafios, Milton, que nós temos, é essa congruência entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Porque uma coisa é o que eu falo e outra coisa é o que eu faço. Porque um bom líder é aquele, na verdade, que dá exemplos. É aquele que é percebido, reconhecido, não por aquilo que ele fala, mas pelos exemplos que dá na sua relação com os seus subordinados. Então, eu diria assim, mãos dadas e principalmente a importância da congruência, ou seja, da pessoa mostrar e depois o falar. Novamente aquela ideia dela ser reconhecida, não por aquilo que ela fala, mas principalmente por aquilo que ela faz. E se existe congruência entre o seu discurso e naquilo que faz, sim, aí se pode perceber uma pessoa que tem, obviamente, essas pessoas são reconhecidas, valorizadas, são as pessoas que são carismáticas, as pessoas que são percebidas pelas outras pessoas. Poxa, que pessoa legal, que pessoa boa, que pessoa congruente. Justamente por isso. Eu entendo e até fica como um ponto para cada um refletir como um dos grandes desafios que nós, seres humanos, temos. A congruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A Clara quer saber o seguinte, por que todas as vezes que ela precisa falar em público, dá branco? Claro, esse é o seu problema, mas há pessoas que têm tremedeira, outras pessoas têm gagueira, outras pessoas querem sair correndo, outras pessoas precisam correr para o banheiro. Então, há situações das mais diversas. Isso é uma sinalização de que alguma coisa está acontecendo ali, mas é justamente quando a pessoa se levanta para falar, ela fica em evidência diante das outras pessoas. E o fato de ficar em evidência, porque a todo momento pode perceber, nós estamos observando, nós julgamos, nós avaliamos e, claro, quando a pessoa fica em evidência diante das outras pessoas, as pessoas estão fazendo isso com a gente, estão nos julgando, estão nos avaliando e também nos rotulando. Então, esse medo da crítica e que vai ser naturalmente combatido quando você começar a desenvolver técnicas e habilidades de comunicação, ou seja, o raciocínio claro, saber como começar a desenvolver, se ajustar às pessoas, ter boa voz e conhecer a sua voz, usar as qualidades da sua voz, trabalhar o seu corpo de forma congruente, com gestos, expressão facial, olhar, expressão facial como um todo, e também esses recursos todos funcionando e também desenvolver, por que não, alguns mecanismos para relaxar, ou seja, aquele momento que antecede a uma fala, poxa, como é que eu posso relaxar um pouco antes de me apresentar? Com exercícios respiratórios, de forma a pensar positivamente, se imaginar, por exemplo, sendo aplaudida pelas pessoas, sendo valorizada lá e cumprimentada por um chefe, por um diretor, ou você mesmo se valorizar nesse sentido assim de eu vou me sair bem, isso vai dar certo, eu vou conseguir atingir os objetivos e acreditar nisso, porque flui muito a partir da crença que eu tenho. Tenho um pensamento atribuído a R. Ford que diz o seguinte, se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Então, essa é a sugestão que dou. Trabalhar alguns mecanismos e recursos de comunicação e treinar e praticar e praticar e acima de tudo pensar positivamente. Sem dúvida alguma você vai superar com muita facilidade esse branco que você está. Aliás, não é sem o problema só, eu posso dizer que é da maioria das pessoas, ou branco ou alguma outra manifestação de timidez. Decorar a apresentação é um erro grave? Gravíssimo, porque, a não ser que seja um trabalho de ator, que aliás até às vezes se enrosca lá naquilo que preparou para falar, mas não é decorar não, é ter uma linha de raciocínio clara, saber como desenvolver, como conduzir, como concluir uma apresentação. E ter as palavras, claro, o vocabulário, a estrutura do pensamento a partir desse roteiro e a partir daí, sim, desenvolver com as suas palavras, com o seu jeito, com o seu estilo, a sua linha de pensamento. Quanto mais habilidade uma pessoa tem em vocabulário, em treino e prática, ela tende a ter mais habilidade na condução do raciocínio, mas não decorar. Decorar, você pode decorar uma frase de início, talvez assim, senhoras e senhores, muito bom dia, etc., foi bom estarmos aqui. Uma frasezinha de início até para ajudar naquele relaxamento inicial. Até aí, tudo bem, mas relaxar, memorizar um discurso, a não ser que seja também uma ilustração que você vai declamar lá num certo momento, uma poesia, ou falar uma citação no meio da sua apresentação. E também, acho até oportuno ter lá uma pequena cola, porque quando você precisar, você não vai precisar, e às vezes a memória falha, se você não domina até uma técnica de memorização. Mas ter uma colinha lá para se precisar, nenhum problema, você pegar o papel, ler, para não correr o risco de perder essa fala. Mas decorar, gravar, dessa maneira, não. Você disse que no livro Quem Não Comunica Não Lidera, você separou a comunicação em diferentes extratos. O último deles, não necessariamente o menos importante, é a comunicação espiritual. O que isso tem a ver com a gente? Verdade. realmente separei e o livro, mais do que apenas um livro, ele passa a ser um roteiro para as pessoas poderem também fazer e reescreverem a sua própria história. Porque em cada parte do livro, tem lá uma parte que é justamente essa linha de autobiografia de um novo líder. Então, em cada uma das partes, você está lá, como é que você se observa nisso? Então, chega no final, nessa parte, entenda-se, uma das mais importantes que é a comunicação na dimensão espiritual. sem nenhuma tendência religiosa, mas tem a ver com valores, tem a ver com ética, tem a ver com essa congruência que acabamos de falar, tem a ver com o rastro que uma pessoa deixa por onde ela passa, tem a ver com o caráter da pessoa. E o caráter, eu gosto muito desse pensamento que diz assim, caráter é aquilo que você é no escuro ou quando ninguém está vendo. Então, é o tipo de conduta que você tem a partir dos valores que você escolheu para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Entendo, então, que a comunicação na dimensão espiritual tem a ver com essa, digamos assim, esse norte, esse rumo, como se fosse uma bússola apontando numa certa direção que te sinaliza qual a direção, qual o caminho que você vai tomar a partir das decisões, escolhas, a partir do que você faz no dia a dia. E sempre você usa como filtro os valores que você tem, pelos quais você vai ajustar e tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Então, a comunicação na dimensão espiritual tem a ver com o tipo de pessoa que você é, o caráter que você tem, que tipo de pessoa que você é na sua essência, tirando as máscaras, tirando essa roupagem que a gente faz socialmente em função da aparência, da elegância e na sua essência. Então, esse é o estudo feito de um líder, porque um líder na sua relação com as pessoas pode ser uma pessoa falsa, pode ser uma pessoa que tem certos defeitos de caráter até e que ficam naturalmente evidentes e vão ser percebidos pelas outras pessoas. Novamente, aquela ideia da congruência. eu falo alguma coisa e mostro com a prática aquilo que eu faço. Uma pessoa que age em conformidade com os seus valores, ela certamente vai causar boa impressão sempre por onde passar na vida, quer seja na empresa, quer seja na vida social, quer seja em qualquer contexto. Rinaldo, um recado final para quem está nos acompanhando aqui dentro desses conceitos todos que nós trabalhamos e na demonstração de que sim, comunicação é importante para liderar. Tá. Bom, primeiro assim, o agradecimento a oportunidade de estar aqui e o prazer de conhecer. Nós é que agradecemos. Eu já o admirava de longa data, praticamente ouvido todos os dias, quero um dia falar com o Milton, então é um prazer agora estar aqui com você. A CBN já me é conhecida, já tenho algumas pessoas em relacionamentos antigos aqui com a rádio que eu admiro muito. Mas eu vejo, a gente falou bastante sobre comunicação e abordou pouco a liderança, mas esse trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer, ele trabalha essas duas vertentes. É importante a liderança? Sim. Tanto que os maiores investimentos hoje são feitos em treinamento e desenvolvimento de pessoas são em liderança. Só que a comunicação, ela está diretamente vinculada ao processo da liderança. Então o que eu procurei fazer nesse trabalho foi juntar as duas forças e complementando para que as pessoas possam, ao trabalhar o aspecto de liderança e ao focar em um aspecto ou desenvolvimento da habilidade de comunicação, possam potencializar a sua própria capacidade e com isso conseguirem melhores resultados na influência, justamente aquilo que a comunicação faz, que tem a ver com o poder pessoal de influenciar, persuadir, convencer, seduzir. Temos palavras bonitas para falar sobre esse poder que a comunicação faz que é influenciar pessoas sintetizando. Reinaldo, quero agradecer a sua gentileza por tanto destaque conosco no Mundo Corporativo até uma nova oportunidade. Agradeço, Milton. Um abraço aí a todos que estão nos ouvindo e vendo agora. Muito obrigado. Nós conversamos hoje aqui no Mundo Corporativo com Reinaldo Passadori, que é presidente do Instituto Passadori, professor de comunicação e autor do livro Quem Não Comunica Não Lidera, livro este lançado pela editora Atlas e que tem aqui muito mais conteúdo de tudo aquilo que a gente conversou aqui, tem muito mais conteúdo, exercícios, explicações, enfim, para você desenvolver também a sua comunicação e se desenvolver como líder. Eu queria registrar rapidamente aqui o agradecimento entre outras pessoas do Ramiro, da Fabíola, da Vanessa, da Rosa, da Jana, da Natália, da Lene, da Lucy Cleide, da Camila, que são algumas das muitas pessoas que entraram lá no nosso post no Facebook e curtiram esse post, ou seja, curtiram também esta entrevista e nos ajudaram a compartilhar esse conhecimento. Você sabe que a nossa ideia aqui é essa. Nós conversamos aqui no Mundo Corporativo na CBN, mas nós queremos que você pegue esse conhecimento e leve para todos os seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação também no Mundo Corporativo e até a próxima.